Estamos no Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista, acompanhando uma das feiras mais importantes, uma das maiores feiras de turismo de toda a América Latina, WTM Latina América. Acho que pra quem tá nos acompanhando aí com imagem aqui no canal do YouTube da Band News FM, deve imaginar, poxa, mas você está dentro de um bondinho, você não estaria em Lisboa? Não, eu estou em São Paulo, continuo em São Paulo, aqui ao meu lado o diretor do turismo de Portugal, Felipe Silva, nos recebendo nesse pedacinho de Portugal dentro do Brasil, pra gente falar um pouquinho dessa retomada, uma retomada que já vem muito antes. Primeiro de tudo, um prazer te conhecer pessoalmente. Muito obrigado por nos receber aqui nesse bondinho. Claro que sim. André, o prazer é todo nosso e, obviamente, é um gosto estar aqui com vocês, receber neste cantinho de Portugal, aqui com este filme elucidativo relativamente àquilo que pode ser uma experiência ao circular num bondinho pelas ruas de Lisboa. É apenas uma pequena, mostra um pequeno exemplo daquilo que podem ser o conjunto de experiências por todo este Portugal. E Portugal tem vindo a fazer um trabalho muito importante em termos de recuperação do negócio turístico. É, sem dúvida, um setor muito, muito importante dentro da nossa economia. E uma das grandes prioridades foi, sobretudo, ao nível da reposição da capacidade aérea que nós temos a nível internacional. E o Brasil não é exceção. E hoje em dia podemos dizer que, para o verão de 2022, já temos um nível de capacidade instalado ao mesmo nível do ano de 2019. Portanto, foi um trabalho muito árduo, muito intenso, em conjunto com os nossos parceiros de aeroportos, de companhias aéreas, para repor essa capacidade e, acima de tudo, também para promover um destino que está devidamente preparado do ponto de vista de segurança sanitária para receber o turista brasileiro. Nós estamos entrando no quarto mês do ano. O verão em Portugal começa em junho, ou seja, daqui a praticamente dois meses. O brasileiro que quiser já começar a organizar a viagem, acho que essa é a hora, né? Sem sobra de qualquer dúvida. E já estamos sentindo, no fundo, bastante negócio de vários mercados emissores para Portugal, de vários mercados internacionais. Isso tem sido, para nós, extremamente importante. e perceber qual é que é o feedback da parte do cliente quando regressa ao seu país, a partilha de experiências com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho, relativamente àquilo que foi a experiência turística quando viajaram para Portugal. E tem sido muito, muito, muito positiva. Você acabou de me dizer que estão com uma expectativa muito grande para esse verão. O brasileiro e o mundo descobriram Portugal há pouquíssimo tempo, um destino fantástico, e muitos brasileiros viajavam quase que mensalmente a Portugal. E aí houve essa paralisação por conta da pandemia. Vocês conseguem imaginar como é que vai ser esse verão em relação ao público brasileiro? Eu posso dizer que, se recuarmos a 2019, portanto, o ano antes da pandemia, nós tivemos quase 1,3 milhões de hóspedes com origem do Brasil, praticamente 3 milhões de dormidas de turistas brasileiros, que são números impressionantes e muito, muito esclarecedores relativamente à importância do mercado brasileiro para Portugal. Mas continuamos, no fundo, aqui com desafios muito interessantes relativamente ao mercado brasileiro, que é, no fundo, mostrar as regiões e as experiências que Portugal tem para oferecer para o turista brasileiro, que o turista brasileiro ainda não conhece e, apesar de ser um país olhando para o mapa, geograficamente é bastante pequeno, mas com uma diversidade bastante concentrada, como nós costumamos dizer, a diversidade concentrada de norte a sul do país e com experiências magníficas para oferecer ao turista brasileiro. E temos a certeza que, com esse volume de negócio que vamos conseguir, a estadia média também do turista brasileiro vai aumentar e, sem dúvida, o nível de satisfação e o nível de curiosidade e de surpresa vai ser também muito, muito positivo. Eu imagino que seja para vocês em Portugal e para o brasileiro uma excelente oportunidade para visitar Lisboa, visitar o Porto e a Grande Lisboa, Grande Porto, mas também conhecer outras regiões de Portugal, né? É riquíssimo, né? Sem dúvida e vou dar alguns exemplos de experiências que nós estamos desenvolvendo em conjunto com os nossos parceiros de regiões, nomeadamente ao nível de experiências de enoturismo. E sabemos que o turista brasileiro é um turista curioso também por esta área do enoturismo e hoje em dia, em várias regiões, temos vindo a capacitar os territórios com esse tipo de experiências de enoturismo muito, muito interessante, mas outras experiências, por exemplo, ao nível de turismo literário. No fundo, recuperando todo o potencial e toda a história associada à literatura portuguesa, todo o trabalho que os escritores portugueses, e não só também fizeram, em termos de experiências de viagens por Portugal, portanto, é uma mistura de ligação entre literatura e viajar pelo território português, a recuperação de casas de escritores também dentro do nosso território, portanto, são motivações extremamente interessantes, quer do ponto de vista gastronómico, de enoturismo, cultural também, mas outras também, por exemplo, um turista que procura experiências mais ativas como bicicleta ou andar a pé pelo território ou surf. Portugal tem excelentes condições dentro dos seus mil quilómetros de costa e incluindo, obviamente, os arquipélagos dos Açores e da Madeira, excelentes condições para a prática de surf, quer sejam para os surfistas mais profissionais ou para uma família que nunca teve uma experiência com surf. Portanto, ondas de diferentes níveis de dificuldade, quase que é só carregar num interruptor, onda mais fácil ou onda mais exigente, mas elas estão lá em Portugal. Sabe que você citou Açores e Madeira, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer essas duas ilhas, mas quando eu falo para alguém que gosta da Madeira ou que é da Madeira, fala, não, Madeira é muito mais bonito. Quando eu falo de Açores, Açores é muito mais bonito. Eu acho que tem que logo conhecer os dois, né? Claro que sim, sem dúvida, André. E são dois arquipélagos diferentes. Madeira e Açores têm um fator em comum, o fator de natureza. São dois destinos de excelência em matéria de turismo de natureza. São, é dois territórios destinos, Madeira com duas ilhas, Madeira e Porto Santo, em que o Porto Santo acaba por ser uma ilha mais pequena e mais focada, obviamente, num turismo de sol e praia, uma vez que estamos a falar de uma ilha de 11 quilómetros com uma praia de 9 quilómetros, Madeira com dois terços do território que são natureza protegida, portanto, excelente do ponto de vista da experiência de turismo de natureza, e Açores são nove ilhas, portanto, um arquipélago também bastante diverso, em que dentro de experiências de turismo de natureza no território, mas também no oceano, são fantásticas, são magníficas e, sem dúvida, vão conseguir surpreender o turista brasileiro. Você sabe que eu estive em 2019 no norte de Portugal, Porto, Braga, Guimarães e arredores, e nós brasileiros, nós nos sentimos muito em casa em Portugal, pelo idioma, pela acolhida do povo português. Se você não conhece Portugal, programe a sua próxima viagem de coração, de verdade, para Portugal. Qual a importância do público brasileiro, do mercado brasileiro para Portugal? A gente sabe que o brasileiro é um turista disputado mundialmente, por ser um turista que respeita a cultura do país, nós somos praticamente irmãos, então acho que essa barreira quase que não existe, mas um turista que tem um ticket médio de gasto alto. É muito importante o turista brasileiro para Portugal? É um turista muito importante, sem dúvida, mas permita-me, André, fintar em linguagem futebolística a sua pergunta e dizer que, acima de tudo, a principal missão da parte de nós, enquanto Organismo Nacional de Turismo e todos os nossos parceiros, quer sejam regionais ou empresas, é receber o melhor possível cada turista que nos visita, quer seja do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, acima de tudo, a principal missão é receber bem quem nos visita. E, portanto, se não fizermos esse trabalho, obviamente estamos, no fundo, a hipotecar todo o esforço que temos vindo a fazer ao longo destes anos. Por isso é que, dentro da nossa estratégia, o foco principal é nas pessoas. E nas pessoas em três dimensões. O turista, obviamente, que nos visita, o profissional que trabalha no setor, porque, obviamente, eles têm que estar devidamente preparados para providenciar um bom serviço ao turista que nos visita. E, por último, a terceira dimensão de pessoas, mas não menos importante, que são os residentes, os locais, porque têm que também estar envolvidos. E isso traduz muito aquilo que o André estava mencionando relativamente à hospitalidade do povo português. Isso é fundamental ter essa dimensão também dos locais, dos residentes envolvidos em toda esta equação. E, realmente, é um carinho acima da média que você vai encontrar em outras partes do mundo. Para nós finalizarmos, o senhor falou um pouquinho sobre a expectativa de brasileiros nesse ano. Qual a expectativa global para Portugal? Quando é que vocês imaginam alcançar números pré-pandemia? Ou, de repente, já tem uma expectativa para esse ano de superar os números de 2019? Eu acho que estes próximos dois anos, 2022 e 2023, são dois anos importantíssimos em termos de recuperação. E, portanto, não havendo mais surpresas, obviamente, que não são controláveis por nós, acreditamos que estes dois anos vão ser dois anos importantes, no fundo, para recuperarmos níveis pré-pandemia. Felipe Silva, do Turismo de Portugal, conversando com a gente em um bondinho de Lisboa, aqui em plena capital paulista, nesse estande fantástico de Portugal, na WTM Latina América, uma das mais importantes feiras da América Latina. Só posso desejar a melhor sorte do mundo e que a nossa próxima conversa seja em algum cantinho desse país maravilhoso. Sem sobra de qualquer dúvida. André, foi um prazer e mantemos em contacto.